Uma exposição ao ar livre em plena avenida Paulista mostra imagens impressionantes da terra vista do céu. Só mesmo chegando perto para entender que este é um manguezal em formato de coração, numa floresta meio aquática, meio terrestre, em Nova Caledônia, na França. A foto é da década de 90 e faz parte da exposição à terra vista do céu, aqui no vão livre do Masp, na Paulista. Ao todo, 130 fotos mostram um ângulo diferente de algumas paisagens do planeta. O idealizador e fotógrafo francês Ian Arthus Bertrand começou a registrar essas imagens depois da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, a Eco 92. A terra vista do céu ficará exposta na área livre do vão do Masp até o dia 15 de dezembro.